E aí galera, Tubarão na Área, tudo bom, vocês hoje é mais uma vermelha de Hungry Shark Evolution Hoje nós vamos tentar subir um nívelzinho aí dessa baleia aqui, topzera demais E vamos limpar geral, galera, vamos limpar geral Vai arrebentando no like, se inscreve no canal se você não é inscrito, toma um nível 1, 19% Eu joguei uma vezinha só ontem, comprei ela, se você não viu o vídeo de ontem, vai aí no canal e assiste Tô postando o Lash Day também, meu dia a dia galera, nesse canal aqui, Tubarão a Lenda, beleza? O Tubarão, o Word também, tô postando aqui, beleza? E o meu canal novo, que tá aí embaixo na descrição, que é o Tubarão, galera Ele tá focado na gameplay de Lash Days avançada, tá galera? Gameplay avançada Vamos botar um jogar aqui, que não vamos perder tempo aqui, que a parada vai ser insana aqui Vambora, dei uma equipada nele aqui, ó, tá vendo? Dei uma equipada nela aqui, botei o mascote, botei um olho aqui de pirata Botei um cordãozão e um chapéu pra gente conseguir mais ouro no jogo, tá galera? Mais ouro no jogo aí, e vamos lá Vai deixando nos comentários o que vocês acham aí O que que dá pra gente poder Comprar aqui com ouro Que vai deixar a nossa jogatina melhor, tá? E se tem um meio de subir O nível mais rápido dos nossos Tubarões aí, tá? Tubarão tá voltando, não lembra muito das coisas aqui Mas vamos que vamos, tá galera? Vamos que vamos aqui, ó Chegamos aí Ó, moleque O que eu reparei, galera, que a gente não precisa Não pode ficar apertando muito turbo com, ó, tá vendo? Vambora Ih, moleque Já destrói, destrói tudo aqui, rapaziada Destrói tudo aqui, beleza, show de bola Cadê, tem outro sub-marino aqui, ó Caraca, me deu um Toma Me deu um chega pra lá violento, malandro Que isso Vamos lá, pega aí, ó Boa, caraca, na hora que eu ia pegar os peixes aqui Cara, a vida dela tá muito ruim, malandro Tá muito ruim mesmo, cara O que tá acontecendo? Tá morrendo muito rápido Ih, ih Olha aí, ela é muito rápida E vai deixando os bagulho passar todinho aqui, ó Que isso, moleque Pega tudinho aí, ó, beleza Ah, agora sim, galera Agora sim, beleza, beleza, beleza Já ia ficar como? Vambora, galera, vambora Pega tudo aí, ó, pega esses Isso aí, ó, vai ajudando, né, galera Ih, cara, quase que eu explodo ali Pega ela, haha, moleque Olha isso Ah, grita, neném, grita Grita aí pro papai aí, grita Aí sim, malandro Aí sim, vambora Pega tudo aí, ó Cara, essa rebombinha aqui ajuda, né, cara Tão 40 pontos aqui ainda Opa, geminha aqui, ó Pra gente poder jogar se a gente morrer Isso é bom demais, ó Ô, ô, ô Pega tudo aí Vambora, vambora Passa direto aqui Cara, agora Tô começando a pegar a manha com ela, galera Tô começando a pegar a manha com ela aí, beleza Pegamos esses Beleza Aqui tá contra com a manha, beleza A gente tá rasado pro lado lá Vamos lá, vamos pegar esse Isso, isso aí, ó Caraca, aqui tem um carro do meio violento, hein, galera Que a nossa vida encheu com violência aqui, ó Topzera demais Pega aí, ó, ó Vambora, vamos dar aquele salto mortal, galera Caraca, malandro Porra, caímos aqui na parada aqui Volta E ela travou, galera Ih, travou Que isso, hein Agora sim Pensei que não ia dar pra sair daqui, cara Já fiquei como? Ah, moleque Não, aqui de novo não Bom, tu destrói o aviãozinho aí, safado Destrói esse aviãozinho aí, safado aí Que sacaneia a gente aí, ó, galera Ó, 129 de pontos, beleza Eu sei que quando ela ficar full Ih, olha lá Pega ele Pega ele, pega ele Vem nadar, vem mergulhar aqui Nossa, oceano aqui Sabe que a gente aqui é do mal A gente aqui é do mal Pega geral mesmo Beleza, boa Ih, olha lá O tempo já virou, hein, galera O tempo já virou aí Vambora aqui, ó Pega tudo Beleza, beleza Vamos, vamos Aqui embaixo aqui tem outro oceano aqui Peguei geral aqui, hein, galera Peguei geral aqui Vambora Desce aqui, ó Isso, isso aí, ó Aqui não tem nada, galera Aqui não tem nada Volta O turbo dela Ah, esses peixes aqui salvou, hein, galera Esses peixes aqui salvou Que a gente já tava como? O coração já tava batendo, galera O coração já tava batendo Porra, nós fomos pro lado errado, galera Pega aí, ó Cardumezão aí, ó Esses cardumezão aqui é da hora, hein, galera Esses cardumezão aqui é da hora Vambora Cadê o cardume? Pega aqui, ó Beleza Caraca, malandro Preciso pegar uns peixes aqui, caralho Aqui, ó Beleza Pega eles aqui, ó Caraca Passei por eles direto Olha lá, viu Tentou me agredir, malandro Tentou me agredir, ó Tentou me agredir Passei pro outro lado Ah, caí aqui, ó Pega aqui, ó Geral aqui, ó Ih, moleque Desce, tuba Desce Já era, galera Já era aqui Vamos botar aqui Vamos continuar aqui Vambora Vambora aqui Porque a gente não pode perder tempo Aqui na brincadeira Passamos pro outro lado aqui, ó O negócio é passar pro outro lado, galera O negócio é passar pro outro lado Pra gente poder Como? Pegamos um caixotinho aqui, ó Beleza A maré aqui, ó Tá levando a gente Já pegamos direto Esse mergulha do safado aqui Caraca Pega ele Ah, moleque Tu viu o tamanho do bichão, malandro? Que isso, hein Caraca Destruí geral aqui Ainda peguei febre de ouro, hein, galera Ainda peguei febre de ouro aqui, ó Pega todo mundo aqui, ó Vambora Vamos ver Tô na geral aqui, ó Caxotinho aqui, ó De ouro Beleza Aí sim, rapaziada Aí tem muita coisa Pra gente pegar aqui ainda Vambora Já era Não fiz muita coisa aqui Na febre de ouro Mas Deu pra gente dar uma Levantada aqui Na brincadeira aqui, ó Galera Ó quanto de pontuação Nós conseguimos com ela Tá vendo, ó Não subimos de nível ainda Beleza Pega aí, ó Ih, moleque Deu um cambalhota, rapaziada Deu cambalhota Isso aí, ó Passa pro outro lado lá Passa pro outro lado lá Pega os bagulhos todinhos aqui, ó Beleza Caraca Travou aqui, ó Ah, explode Parceiro Explode Porque o bagulho aqui é insano, mano O bagulho aqui é insano Beleza Show Passa pra lá Vamos lá Vamos lá Vamos pegando tudo aqui, ó Ó, tô ouvindo barulho aí De Essa parada aqui, ó Vambora Caraca Malandro Peraí Que isso, hein Pega aqui Um ourinho aqui, ó Beleza Show Passa pro lado de cá Tamo morrendo, galera Tamo morrendo Caraca Que porra é aquela ali Que peixe é aquele ali, malandro Hi, 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 hi Vocês viram, malandro Caraca, malandro Peguei um peixe humano, malandro Peguei um peixe humano ali Deixa nos comentários Quem tá assistindo até agora Que peixe é aquele ali Que eu não sei não, malandro Pelo menos Eu não lembro de ter ele aqui, não Beleza Show Pega tudo aí, ó Caraca, tô me quebrando geral, malandro Ó Já era Fim até o final aqui, beleza Agora vamos pro fundo aqui Porque Pegamos congelado aqui Cara, pegamos com a facilidade aqui, ó Galera Que Impressionante, mano Impressionante a facilidade que eu peguei aqui, hein Ó, moleque Pega aqui essa parada de gelo aqui, ó Não pega não? Acho que não pega não, hein Beleza Vamos descer aqui, ó Ó Pega aí, ó Show Já era, galera Já era Ah, pega Tá vendo? Pega Eu deixei passar lá Pensei que não pegava Mas é porque não ficou certinho Na boca da baleia, né Vambora aí Mob Pega aí, ó Show Show de bola Rapaz Pegamos ele de novo Corra, facilidade, mano Facilidade Fizemos uma pontuação legal aqui, hein Galera Fizemos uma pontuação legal aqui Eu vi gema Eu vi gema aqui, ó Eu vi gema Show Peixe gema Não pode deixar passar os peixinhos em gema, né, galera Não pode deixar passar os peixinhos em gema Pega aí Ah, tomou bem na fita, rapaziada Tomou bem na fita Tomou indo bem Ó, ó Ô, moleque Pega aí o isotário O que esses putos estão mergulhando no gelo, cara Olha lá Ah, moleque O Titanic afundou, né O Titanic afundou De vez da gente ajudar eles A gente mata eles, galera Pegamos Bonito aqui agora, hein Opa, 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 opa Desce, desce, tuba Desce Pega aí, geral Uh, moleque Aqui, ó Ó, ó, ó Ah, nossa vida Quando tá acabando A gente, porra Busca aqui uma paradinha Ah, não morde a gente não, cara Não morde a gente não Beleza, beleza, beleza Pega aí, ó Boa Pegamos o pedregulhão aí, ó Show Pra cá tem alguma coisa Pegamos ele Não foge, não Ha, ha, ha Moleque Quebra aí, ó Quebra aí Quebra aí Caraca Tamo destruindo tudo aqui no fundo, malandro Olha isso Não dá mais pra Já chegamos no limite do fundo do mar, galera Chegamos no limite do fundo do mar Beleza, detonamos tudo agora, hein, galera Detonamos geral Vambora, vambora Quebra Pega aí, ó Será que tem fim aqui, ó, galera? Será? Acho que aqui é o fim, hein, galera Acho que aqui é o fim Nada, malandro Pega outro aqui, ó Que isso, cara Tamo destruindo todos Pegamos até uma geminha aqui, hein, galera Acho que aqui é o limite, hein Aqui, ó Que isso aqui? Olha isso Peguei o focão, malandro Peguei o focão, malandro Que isso? Nem sabia que tinha esse focão aqui, hein Beleza Pega aí, ó Show Mesmo a gente comendo bastante Aqui é a nossa vida Tendo pro Belelé, galera Pega aí, ó Show, 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 show Explode aí, ó, galera Explode aí, ó Pega esses otários aí Vambora Quebramos tudo aqui, galera Aí abre passagem pra gente, ó Tá vendo aí, ó Pega Boa Ô, moleque Pegamos um peixinho aqui, ó Carro Caraca, malandro Aí, tá Toma como? Pega ali, ó Já Não pode deixar passar, né, rapaziada Febre de ouro aqui, ó Febre de ouro aqui, ó Pega geral, ó Pega geral Beleza Desce aqui, ó Ô, moleque Aí sim, hein Aí sim Caraca, tá top, cara Nossa Nossa mobdic tá como? Carne de pescoço, malandro Pega ele É, não vem não, parceiro Aqui não Já era, galera Voltamos pra lá Voltamos pra lá Tá Ih, vamos pegar ele ali, galera Pega aí, ó Galera Pega aí, ó Caraca, malandro Aí que lindo, parceiro Que lindo Quebra aí, ó Show Vai, vai onde? Vai onde? Toma Pega geral Pega geral Pega geral mesmo Gente, aqui é do mal Caraca, rapaziada Que porra foi aquela ali, malandro? Que destruição, mano Acho que aquele ali é o... Caraca, esqueci o nome, cara Daquele bichão ali, mano Mas tá maneiro, ó Fizemos quase 200 Já estamos com quase 200 de ouro ali, beleza? Então espero que vocês tenham gostado do vídeo aí Rapaziada Tamo junto Um abração Fui Tchau Tchau E...